Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9 Quando meu primeiro filho começou a estudar, eu fazia questão de buscá-lo sempre no mesmo horário, para não deixá-lo ansioso, preocupado com uma espera demorada. Mas houve uma única vez que aconteceram muitos imprevistos e neste dia fui buscá-lo muito tarde. Ele era o único aluno no pátio da escola. No caminho para buscá-lo, estava arrasada, preocupada, achando que o encontraria chorando muito, pois ele era uma criança muito sentimental. Mas quando cheguei lá, encontrei-o de boa, conversando com o porteiro. Questionei se ele tinha ficado preocupado porque a mamãe não tinha ido no horário de sempre. E ele me respondeu, não fiquei preocupado, pois sabia que você em algum momento iria chegar. Estava com saudade de você, pois estava cansado e já queria ir para casa. Jesus disse aos seus discípulos, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3 Ele repete essa promessa que fez em João com um alerta de urgência em Apocalipse 22, 7 Eis que venho sem demora, bem-aventurado, felizes, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. No versículo 20 do mesmo capítulo diz, Certamente venho sem demora. Não tem por que ficarmos preocupados quando ele virá. Ele virá. Ele quer que estejamos vigilantes, preparados, prontos para a sua vinda. Para que possamos dizer, esse é o Senhor nosso Deus que aguardávamos. Sobre Ele nos alegraremos e nos regozijaremos. Enquanto estamos aguardando o grande dia do nosso reencontro, que possamos ter a mesma certeza, saudade e anseio que meu filho sentiu enquanto estava me esperando. A certeza que lhe certamente vem e o desejo de ir logo para casa com o Pai, com o coração cheio de saudade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.